Olá, gente! Bem-vindo! Você que está ligadinha aqui, mais um vídeo para você desse Salmo Responsorial. Roda a vinheta aí, por favor, Chiquinho. Maravilha, né, gente? Estamos no quarto domingo do Advento Anuá. Olha, eu vou fazer o Salmo Responsorial aqui deste Anuá, que é o Salmo 24, Salmo 23. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Aqui no meu canal, você vai encontrar também mais duas opções, só que é o seguinte, não é do Anuá, então o Salmo é diferente, tá bom? Você vai encontrar quarto domingo do Advento do Anuá e do Anuá, mas este ano nós estamos no Ano Litúrgico Anuá, então a letra muda. Então, a letra, a melodia, tudo muda, o Salmo muda. Então, você fica comigo neste Salmo Responsorial aqui, quarto domingo do Advento Anuá. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar, tá certo? Que tom que está esse cântico valquirir em Ré Maior, tá bom? Tá bonito o cântico, olha, nós temos aqui três estrofes, não tem flexa, não tem duplicação de versos, tá tudo tranquilo aqui, tá bom? Então, vem comigo que nós vamos aprender a cantar agora o refrão. Vamos lá? Em Ré Maior. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Assembleia. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Lembrando que primeiro o salmista canta e depois que vem a Assembleia. Tem mosquitinho chato aqui no meio, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar com ele assim mesmo, tá bom? A primeira estrofe. Tem mosquitinho chato aqui no meio, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar com ele assim mesmo, tá bom? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. A terceira e última estrofe. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Agora eu vou cantar ele inteirinho para você, tá bom? Vou até virar aqui meu tablet, para a gente poder cantar bonito para você ele inteirinho, sem pausa. Tá certo? Então vem comigo. Ah, Valkyria, eu não estou conseguindo cantar porque é muito alta essa tonalidade. Não tem problema, gente. Você abaixa o tom. Eu estou cantando aqui em Ré, então você pode cantar em Dó Maior, você pode cantar em Lá Maior também. Fica bom para quem é contra alto, né? Tá certo? Então pode deixar aí. Deixa seus comentários aí para mim. Primeiro, fala para mim da onde que você está falando, tá certo? Segundo lugar, conta para mim se o tom é confortável, se você canta mais alto, canta mais baixo. Não está conseguindo cantar? Não tem problema. Me chama no direct lá no Instagram. Chiquinho está deixando aqui para você como que você me encontra. Para a gente fazer a aula, a aula do ensaio, do salmo, a gente ensaia direitinho. Como que acontece essas aulas, Valkyria? É o seguinte, a gente procura descobrir que tom que você canta, nós vamos cantar a música na sua tonalidade. A gente ensaia o refrão junto, depois a gente ensaia as estrofes. Eu vou gravar essa aula e mandar para você. E você vai ensaiando durante a semana aí. Olha que bacana, né? Então é assim que funciona o nosso ensaio. Tudo pelo Instagram. Tá certo, gente? Vamos lá então, o salmo responsorial. O rei da glória é o Senhor impotente. Abre as portas para que ele possa encontrar. O Senhor pertence à terra e o que ele encerra. O mundo inteiro com os seres que ocorreram. O que ele é todo firme sobre os mares. O rei da glória é o Senhor impotente. 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 Que abri as portas para que ele possa encontrar. Se inscreve aí no canal, tá bom? Se você não é inscrito, me ajuda a subir este canal Para que eu possa fazer novos vídeos para você E continuar na evangelização aqui, junto Nós fazemos diferente a evangelização da nossa igreja, tá bom? Um grande abraço para você, um grande beijo E até a próxima semana com mais um Salmo de Andu com a Val Tchau! Um momento se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está ausente São momentos de graça e luz O amor